Magia Winx! Logo o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Winx! Rede protetora! Força solar! Vamos, meninas! Magia Winx! Logo o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Jogos Winx! Agora, todas juntas! Muito bem, meninas! Magia Winx! Logo o corpo vai, cria energia em magia Somos as Winx! Os meus poderes desapareceram! Magia Winx! Corpo o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Jogos Winx! Vamos lá, meninas! Está na hora de salvar Andros! Moro o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Jogos Winx! Moro o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Winx! Este escudo não só vai transformar a água em oxigênio, mas também nos vai proteger do frio! Moro o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Jogos Winx! Agora somos nós, agora somos as Jogos Winx! Moro o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal, nós somos as Jogos Winx! Jun Pedro, vamos lá, a Jogos Winx! Moro o corpo vai, cria energia em magia Nós somos as Jogos Winx! Estela, tu e as outras vão cuidar da flora, eu vou dar conta do Sky! Magia Winx! Moro o corpo vai, cria energia em magia Para combater o mal Nós somos as Winx Magia Winx Porto, porto, vai Tria energia em magia Para combater o mal Nós somos as Jogens Winx Eu deveria ter percebido isto antes Só um feitiço poderia mudar assim Temos que parar estas bruxas Vá lá, vamos a isto Magia Winx Porto, porto, vai Tria energia em magia Para combater o mal Nós somos Nós somos as Jogens Winx Winx Enchante Bem, então não pegamos mais tempo Magia Winx Porto, porto, vai Tria energia em magia Para combater o mal Nós somos as Winx Enchante X Enchante X Então é melhor defendermos-nos Magia Winx Porto, porto, vai Tria energia em magia Para combater o mal Nós somos as Winx Enchante X Enchante X Vamos meninas, magia Winx Move o corpo, vai Tria energia em magia Somos as Winx Vocês ouviram-nos, meninas Vamos a isto Magia Winx Move o corpo, vai Tria energia em magia Somos as Winx Enchante X Enchante X Enchante X Magia Winx Move o corpo, vai Tria energia em magia Para combater o mal Nós somos como as Winx